Olá estrelinhas aromáticas, tudo bem? Hoje eu preparei um vídeo para explicar para vocês como usar as argilas junto com os óleos essenciais, para vocês fazerem tanto tratamento estético quanto tratamento medicinal aí na casa de vocês. Por quê? A argila, a terapia que usa as argilas como forma de cuidar da saúde ela é conhecida como argiloterapia. A argila ela é gente um presente dos deuses como tantos outros que a gente já recebe da natureza, né? Mas a argila ela é muito especial porque todas elas, né? Eu separei algumas aqui para vocês, mas todas elas têm a capacidade de absorver do nosso organismo toxinas então se mesmo você fazendo uso tópico, né? Obviamente a gente não vai comer argila ela puxa de dentro do seu organismo coisas que não servem mais para você. Então, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia ou tratamento muito extenso com antibióticos e o organismo precisa de uma ajuda para fazer uma limpeza, para fazer um detox, para se fortalecer, as argilas elas são ótimas ferramentas para a gente usar nesses tratamentos auxiliais. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma sobre as diferentes formas de uso e eu sugeri alguns óleos essenciais para vocês trabalharem e no final eu vou mostrar como que se prepara a argila. Hoje está difícil eu falar argila aqui, hein? Eu vou mostrar como vocês podem preparar e como eu gosto de aplicar em mim, tá bom? Então, vamos começar. A primeira que eu separei para vocês é essa menina aqui, vou mostrar de pertinho é a argila vermelha. Ela é uma argila que ela é muito, tá vendo, ó? Ela é vermelha, não é bem vermelha, mas a hora que você põe água ela fica mais escura. Ela é uma argila que é muito rica em óxido de ferro e cobre. O que que isso traz de benefício para a gente? Quando você aplica essa argila no rosto, ela ajuda no processo de respiração celular. Então, é para peles mais maduras que já andaram aqui por esse mundo há mais tempo. Eu sugiro essa argila para quem tem mais de 45, 50 anos, tá? Porque ela é bem intensa no trabalho que ela vai fazer e como ela tem esses compostos do óxido e do ferro e ela remove as barreiras da respiração celular ela vai ser muito boa para tirar marcas de expressão. Por quê? Porque se suas células não estão respirando direito o seu processo de envelhecimento também acelera. Então, ela é ótima para trabalhar como anti-aging, né? Um antioxidante natural. Sendo assim, qual é um óleo essencial excelente para a gente trabalhar com peles maduras? É o Helicrysum. Esse daqui, o nome botânico dele é o Helicrysum angustifolium. Então, ele não é um óleo muito barato, gente. Ele é um óleo mais caro, mas vale muito a pena porque o trabalho dele de fortalecimento da sua pele e de remoção de marcas de expressão combinado com a argila vai fazer maravilhas por você, tá bom? Então, essa aqui é a primeira dupla que eu deixei de sugestão. A segunda argila que eu quero mostrar para vocês é a verde. A minha argila verde, ela já está pronta, tá? Eu comprei ela assim. E ela, diferente do preparo que a gente faz em casa, ela está numa base de creme. Então, olha como ela fica, tá vendo? Ela já fica assim e você aplica direto na pele. A argila verde, ela é muito boa para controlar oleosidade. Então, se você tem problema da sua pele ser acneica, se você tem oleosidade irregular, tipo aqui na zona T é mais oleoso e o restante é mais seco, a argila verde, ela vai ser uma amigona da sua pele. Se você tem problema de espinha, você pode aplicar junto com o óleo de melaleuca, né, a melaleuca alternifolia, também uma colherzinha de argila para uma gota de óleo essencial. Vai ajudar não só a regularizar a oleosidade, mas vai te ajudar também na cicatrização e a remover marcas que ficam das espinhas. Uma maneira que eu gosto muito de aplicar, tanto essa feita em creme, quanto a que a gente prepara com água, é com esse tipo de pincel chatinho, tá vendo, gente? Isso daqui é aqueles pincéis de base, de maquiagem, eu uso para aplicar argila. Então, você pega, ó, um pouquinho, vou fazer aqui pertinho para mostrar para vocês, você pega assim, um tanto, e eu vou aplicar na mão, tá? Mas você pode aplicar no rosto, onde você quiser, para mostrar, ó. Você põe uma camada grossa, mas não tão grossa, e deixa, tá? Eu vou deixar aqui, durante o vídeo, e depois a gente vê como que isso vai ficar. Vamos lá, para a nossa terceira argila. A nossa terceira argila é a argila preta, que é também uma potência de cura. Essa daqui eu gosto muito de sugerir para tratamentos medicinais, mais do que os tratamentos estéticos, para você fazer aplicações em áreas grandes. Então, por exemplo, quem tem problema de artrose, ela é rica em alumínio, e ela tem propriedades antiartrósicas. Então, ela ajuda a puxar essas inflamações que endurecem as juntas, as cartilagens. Então, por exemplo, eu tenho problema aqui, nesse osso da perna. Dói, gente, de vez em quando, que é uma loucura. O que eu faço? Aplico a argila com o óleo essencial de copaíba. Se você for aplicar no rosto, é a mesma regrinha das outras. Uma colher de sopa, para uma gota de óleo essencial. Se você for aplicar no corpo, você já pode aumentar para cinco gotas de óleo essencial. Porque aí não vai ficar muito perto do seu nariz, não vai te fazer mal. E a sua pele vai absorver aquele óleo essencial e vai ajudar na região que precisa de cuidado. Essa argila é a que eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara. Então, esse tanto aqui tem mais ou menos uma colher e meia de sopa, tá? Eu primeiro vou colocar a água. Qual que é o grande truque, gente? Por pouquinho. Porque se você põe muita água, você vai precisar pôr mais argila. Se você põe mais argila, você vai precisar pôr mais água. Até você acertar o ponto. Então, é melhor você começar com pouco. Ó, tá vendo? Aqui eu coloquei muito pouco, porque ela ficou muito seca, ó. Eu não consigo espalhar. Então, eu vou ter que pôr bem pouquinho a mais. Eu já vou aproveitar para pôr o óleo essencial. Ó, uma gotinha do óleo de copaíba. Na verdade, eu vou até pôr mais, porque essa aqui eu vou usar na perna. Coloquei três gotas. E aqui, mais umas duas. Pronto. Bem pouquinho, até a gente acertar essa textura. Ó, tá vendo? Ela vai ficando uma pastinha. Aí, a gente mexe bem, até ela todinha ficar úmida. Aqui, ela já deu o ponto, ó, gente. Tá vendo? Isso aqui é o ponto da argila. Ela não fica nem dura, nem mole. Isso daqui, depois, eu pego com a espátula, vou passar na perna. Deixo uns 15, 20 minutos até ela endurecer. Depois, eu tiro com aqueles lencinhos de bebê e tomo banho. E passo, depois, um creme por cima para ajudar a regularizar a umidade da pele. E tá lindo! Vou dormir sossegada. Agora, vamos para a última. A última argila é a branca. Ela é a mais conhecida porque ela combina com todos os tipos de pele. Qualquer idade. E ela é muito boa tanto para suavizar a textura da pele, para ajudar na cicatrização de pequenas marquinhas tipo de acne. E ela ajuda a suavizar a... clarear manchas. Então, é essa daqui, gente. Ela é branquinha mesmo, tá? Ela é uma graça. Eu adoro essa argila. E se você quiser trabalhar para clarear manchas, que é o uso mais conhecido que ela tem, um óleo essencial muito bom é o olíbano. É o frankincense. O nome botânico é o bosveria cartere. Todas elas a mesma proporção. Uma colher de sopa, uma gota de óleo essencial e a água você vai ter que pôr aos pouquinhos até chegar nessa textura que eu ensinei para vocês. Não esquece de tirar com lencinho umedecido para não entupir o encanamento de ninguém. E aproveitem, gente. Tanto para o corpo quanto para o rosto. É um tratamento maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. deixem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, sugestões do que vocês quiserem ver aqui no canal. E um grande beijo. Não deixa de se inscrever e mandar esse vídeo para quem pode se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.